Salve, salve galera, falei com a Ana aqui, estou ensinando hoje vocês como instalar o Adjective e depois usá-la no Ripple, beleza? Vou instalar essa versão aqui a 2.3.5.4, certo? Mas a instalação é a mesma coisa, só vai mudar a versão, é o mesmo caminho, certo? É obrigatório marcar Standalone, para ele aparecer na área de trabalho. Esse aqui é para quem usa Cubase ou Pro Tools, beleza? Se você não usa, não precisa. Esses dois aqui, vai usar no Ripper ou na Outras Down. Eu geralmente deixo marcado, apenas esses três, e dou Next, Next, Install, Finish, certo? Aí eu tenho a biblioteca aqui, já montado isso, você vai executar aqui, e dou OK. Fechou. Vamos abrir aqui o Adjective, na área de trabalho, e após vamos fazer a abertura no Ripper. Você pode já abrir o Certo, nessa versão você pode ajustar a escala de resolução do VST, se seu monitor é pequeno você pode ajustar, certo? Já está clackeado, porque eu já tenho instalado, eu só estou instalando só para vocês aprenderem. Pronto, está funcionando. Ok, fecho aqui, certo? Agora vamos abrir o Ripper. O padrão já vai abrir normalmente, certo? Ele vai carregar todos os DLDS que já tem no Ripper instalado, inclusive o Adjective. Vamos aguardar. Clico com o direito aqui, Inserir Virtual Instrumento, ele já vai estar aqui. Caso não apareça para você, ele aqui já, desse jeitinho, você vai vir aqui, ó. Canto superior, você vai em VST, você clica aqui, ó, Rescan, e vem aqui, ó, Clique em Cache, Under e em Rescan. Aí vai escanear os DLDS, ó, Adjective de uns dois. Aguarda um pouquinho, dependendo do número de DLDS que você vai ter, vai demorar um pouquinho. Aguarda mais um pouco, outro DLDS. Exedrame, conecta, pronto, dá um OK. É só adicionar a track agora do Adjective. Lembrando que após você clicar em ADD, aguarde um pouquinho, que vai aparecer essa informação. Aqui é para você adicionar a track aqui embaixo, para você gravar separadamente em áudio. Você pode fazer isso depois. Você clicando em NÃO vai abrir da mesma forma, beleza? Olha, já está tocando. Certo? E aqui é onde fica a aba de menu do MIDI. Se você conectar seu módulo, ele vai aparecer aqui em cima. Com Arduino ou qualquer outro. Se não aparecer, no próximo vídeo eu vou trazer, ensinando como é que faz para você carregar sua bateria eletrônica aqui. Beleza? Valeu, tamo junto. Abraço. Se inscreve no canal e deixa o like, para fortalecer aí. Se inscreve no canal e 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 se inscreve no canal